Olá, me chamo Robson Pereira de Santos, sou estudante do curso de Engenharia de Pesca aqui da FRB. Estou aqui para apresentar meu trabalho, intitulado como Acompanhamento da Pesca Artesanal, utilizando a rede de arrasto de caia no município de Itaperuá, Bahia. Estive como orientador o professor Marcelo Carneiro de Freitas, que é docente aqui da FRB. A pesca artesanal é uma atividade econômica muito importante para a comunidade pesqueira, empregando milhares de pessoas, podendo ser exercida como ocasionalmente, de forma complementar ou exercida exclusivamente, além de sua importância no consumo humano. Uma das artes de pesca muito utilizadas no litoral brasileiro é a rede de arrasto de praia, conhecida por algumas comunidades como caua. consiste na formação de um cerco em que uma das pontas da rede é segurada em terra e a outra ponta é embarcada com o pescador formando uma espécie de sapo. Trabalhos realizados em comunidade de pescadores artesanais contribuem com informações e dados sobre a diversidade de espécies, comportamento dos pescadores, estratégia de pesca, que são relevantes para a tomada de decisões no manejo dos estoques pesqueiros. Então, o objetivo do trabalho foi acompanhar e registrar a pesca com rede de arrasto de praia no município de Itaperuá, Bahia. O trabalho foi realizado no período de fevereiro a março de 2021, num estuário conhecido na cidade como Rio das Almas, através do acompanhamento semanal da pescaria com os pescadores e embarcado em barco motorizado, além de uma caloa reserva. Os dados da pescaria foram registrados em planilhas, obtendo as seguintes informações. Horário de chegada e saída da pescaria, nome do pesqueiro, profundidade do pesqueiro e os dados técnicos da rede de pesca. O registro de espécies de peixes capturados e a obtenção dos dados morfométricos foi realizado no desembarque. Para a medição dos dados morfométricos, foi utilizado o ictiômetro e a fita métrica, como podemos ver nessas duas primeiras imagens, e balança de mão e balança de mesa, como é mostrado aí na terceira e na quarta imagem. Seguindo aí dos resultados, foi possível identificar oito pesqueiros nomeados como Cabo Sul, Caveira, Rio dos Patos, Rabo das Pedras, Picado, Pastico, Contragua e Catubiá. Num período de estudos, foram registrados e analisados, capturados, um total de 1.925 exemplares, correspondente a 23 espécies, sendo os mais representativos em números de indivíduos, a Mirocaia, com 26,5%, a Corvina, com 15,6%, a Carapéba, com 14%, o Bagre, com 11,5%, a Pescada, com 6,9%, e a Papaterra, com 6,3%, e outros que foi 19,1%. As maiores capturas correspondentes aí nos pesqueiros foi no Rabo das Pedras, com 28%, seguido do Cabo Sul, com 19%, Catubiá, com 14%, Picado, com 10%, Contragua, com 9%, Pachico, com 7%, Rio dos Patos, com 6%, e Caveira, com 6%. A pesca no município de Itaperuá é tradicional, contribuindo com a renda familiar, além de ser fonte de subsistência alimentar. Estudos voltados para o conhecimento e a sustentabilidade da pesca são importantes para permitir que a atividade possa ser perente. Aqui, obrigado pela atenção e meu e-mail para contatos.